Fala pessoal, mais um vídeo de leituras aqui, dessa vez com uma serra de fundo, mas é que eu não tive outra hora pra gravar esse vídeo, mas enfim, peço desculpas por isso. Hoje então nós vamos falar do tão aguardado lançamento Nisekoi. Hoje tem vídeo análise de leitura e qualidade. Bom pessoal, finalmente em mãos Nisekoi, né, um título que muita gente vibrou com o anúncio da editora Panini, né, inclusive vendeu muito rápido e vendeu bastante. Estou aqui para fazer um breve resumo então dessa história. Esse personagem aqui é o Raku e ele fez uma promessa de infância com uma menininha misteriosa até então, né. Ele ganhou dela esse pingente e ela ficou com a chave desse pingente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um buraquinho de fechadura aqui nesse pingente, ela falou, um dia a gente vai se encontrar e eu com a minha chave vou abrir esse pingente e a gente vai ver o que tem aí dentro, tá. E aí, muito tempo passou, o jovem Raku cresceu e ele já começa a história mostrando que ele faz parte de uma família um tanto quanto estranha. Estranha, né gente, conceito de família hoje em dia é muito aberto, vamos levar isso em consideração. O pai dele é líder da Ryakuza e ele está sempre em meio a muito sangue, tiroteios e galera da pesada. E ele é um rapaz normal, ele quer ser um rapaz normal, quer seguir uma vida normal. Ok, até aí beleza. E aí ele tem essa mocinha aqui, a colega de escola dele, né, colega de sala, que é a Onodera. E essa outra moça aqui, a mãe dela é japonesa e o pai dela é americano e ela entra para a sala dele. Ah, e até aí beleza novamente. Eles já começam com uma relação tanto quanto entuprada, né, eles não se dão muito bem. O mangá inteiro corre em torno disso, né, dessa relação bizarra deles, né. Eles vivem brigando, vivem discutindo, eles vivem dando apelido um para o outro, até e tudo mais. Só que aí eles acabam sendo obrigados a se comportarem como namorados, por um motivo que vocês vão ver mais para frente nesse mangá, que é muito engraçado, tá. Eu achei muito bacana que aí agora fica então esse mistério, quem é a menininha da promessa dele, né. Provavelmente teremos, né, um triângulo amoroso, né, envolvendo esses três aqui. E também teremos o mistério, quem é a menininha da promessa. Isso me lembra muito Love Hina, não só pela promessa, mas pela forma como os dois personagens se comportam juntos, né. Eles se dão bem, mas ao mesmo tempo se dão muito mal. E aí fica aquele clima de possível romance. E é uma comédia romântica muito bacana, vocês vão se divertir com certeza. Fiquei muito curioso para descobrir quem é a menininha da promessa dele, né, e o que tem nesse pingente. Como eu falei, isso aqui parece Love Hina, quem gostou de Love Hina então vai se divertir bastante. A única diferença, inclusive, para mim foi um ponto fortíssimo nesse mangá, é que não tem muito apelo sexual. Na verdade não tem nenhum. As meninas, por exemplo, tem peitos pequenos, né, isso para um mangá a gente tem que considerar que já é um ponto até que positivo, né. Porque hoje em dia qualquer personagem feminino, hoje em dia, tem uns peitões enormes e totalmente à mostra. E eu imaginei que teria muito apelo sexual com as meninas caindo de calcinha na cara do personagem. Ou close de calcinha com o vento batendo na saia e tudo mais. Só que isso não existe nesse mangá. Ele é totalmente focado na comédia, entre a relação desses dois aqui, tá. Inclusive eu já torci para a Nodera que eu gostei dessa personagem, ela é muito bonitinha, ela é muito fofinha, muito educada. E também foca no problema, né, novo nesses dois aqui, que agora eles terão que se comportar como namorados por questões de família. Como eu falei, huraca da Yakuza. E a gente também vai descobrir um pouquinho sobre a família da Kirisaki. Não lembro agora se eu falei o nome dela antes, acho que eu não falei mais o nome dela, é Kirisaki. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento disso aqui, tá. Mas antes disso a gente vai lá na nossa mesa de análise de qualidade, beleza. Certo, pessoal, o mangá de Nisekoi em mãos. Então vamos começar aqui pela capa, que eu já gostei muito dessa diagramação com essas faixas pretas que se juntam nesse quadrado preto aqui com a numeração do volume, tá. O azul, muito bacana, como todo mundo sabe, azul é minha cor favorita, tá. O título ficou muito bacana, com a tipografia aqui nós temos a chave e o pingente, que são elementos importantíssimos na história, né, que fazem parte dessa promessa dos personagens, tá. A ilustração ficou bem destacada, né, bem clean nesse espaço todo aqui, ficou muito boa a capa. A lombada é azul com o personagem aqui ilustrado, tá. Não sei como serão as próximas capas, as próximas cores e tudo mais, eu procuro não pesquisar esse tipo de coisa pra não estragar surpresa, né. A contracapa é uma contracapa, repete a ilustração da capa, ok. A diferença é que nós temos os elementos aqui nesses quadrados separados, tá, com o nome dos personagens. Cada silhueta aqui tem um elemento importante de cada personagem, vejam só. Aqui tem essa presilha que o personagem usa, a outra aqui tem esse lacinho, aqui mais um quadrado com a chave e aqui uma pequena sinopse, tá. Quando nós abrimos, nós já começamos com partes internas coloridas, tá. Aqui nós temos uma palavrinha do autor, ok, com um pequeno comentário sobre a história. Novamente o pingente e a chave com umas correntinhas pontilhadas, ficou muito bonitinho isso aqui. Na outra parte interna nós temos as personagens aqui, a Kirisaki e a Onodera, tá, com algumas falas, fazendo uma graça, né, fazendo uma palhaçadinha. Nós temos aqui também o glossário também, com toda a diagramação seguindo a identidade do mangá, tá, o pingente, a linhazinha pontilhada e tudo mais, tá. Temos tirinhas, tem tirinhas, pra mim isso já vale bastante, ok. E é isso, tem mais tirinhas aqui? Não. Nós também não temos páginas coloridas, tá, já começamos no papel bright, preto e branco, ok. Aqui nós temos o índice, que ficou muito bacana, tem ilustração, tem o pingente novamente, tudo bem diagramado, seguindo aquela linha pontilhada que aparece nos outros elementos do mangá. A gente dá de visual bem amarradinho, tá. O traço eu achei bem bacana, bem divertido, os personagens são bem expressivos. Pra quem curte essas deformações que os personagens fazem no rosto, pra alguma surpresa, algum escândalo, vai se divertir bastante. Muita cena de porrada, tá, que eles saem que dá muita porrada no oráculo. Por isso que eu falo que parece Love Hina, porque a relação deles me lembra claramente a Norosegawa e o Keitaro. Como eu falei, não existe apelo sexual, tá, as personagens não ficam exibindo corpo a todo momento, não tem closet de calcinha, closet de peitão e tudo mais. Acho que o mais próximo que eu vi de corpo feminino aparecendo foi isso aqui, né, que é a barriga da personagem. Vocês podem ver que, tipo, ela não tem peito gigante e tudo mais. Isso pra mim já foi um ponto muito positivo no traço do autor, tá. Ele não se apoia em apelo sexual, afinal, não encaixa muito aqui nessa história, né. Não precisamos disso aqui neste mangá. Aqui estamos falando de uma comédia romântica entre adolescentes, né. Traço muito bacana, viu, bem detalhadinho. Deixa eu pegar aqui a minha cola com mais detalhes, enquanto essa serra não para, meu Deus do céu, o dia inteiro essa serra, que inferno. Mas enfim, Nisekoi é mais um mangá da editora Panini, do autor Naoshi Komi, completo com 25 volumes, formato 13,5 por 20,5, 200 páginas em papel bright, periodicidade mensal, classificação 12 anos, preço de capa 13,90. Essa foi a análise de leitura e qualidade de Nisekoi, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que este exemplar aqui está sendo sorteado, é isso mesmo. Pra participar vai funcionar da mesma forma que os outros sorteios. Vocês corram lá na postagem desse vídeo na página do Capitão Nigiri. Vocês compartilham a postagem em modo público e se inscrevam no formulário. O link tá aqui, tanto embaixo aqui na descrição, quanto lá na postagem no Facebook, tá. Pra participar tem que compartilhar, ok. Se a pessoa for sorteada e ela não compartilhou a postagem, ela não ganha. No momento, Nisekoi encontra-se esgotado na loja do Capitão Nigiri, estou vendo uma reposição em breve, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Capitão Nigiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio, ele desligou.